Fala galera Tricolor, sou o Vinícius Toledo, estou aqui para apresentar mais um pré-jogo no nosso canal. Agora o Fluminense encara o Vasco da Gama neste sábado às 19h, horário de Brasília, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes de falar sobre o Clássico, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por todo o apoio recebido aqui na plataforma do YouTube. Galera, o Explosão Tricolor alcançou a marca de 1.600 novos inscritos no período de apenas um mês e meio. É uma marca expressiva que nos enche de orgulho e, principalmente, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Em nome de toda a equipe do Explosão Tricolor, muito obrigado galera, seguimos mais fortes do que nunca. Mas vamos ao que interessa agora. Fluminense Vasco. Galera, o que esperar do confronto, do clássico, entre Tricolores e Cruz Maltinos? Primeiro de tudo, as duas equipes estão super empolgadas. O Fluminense vem de uma grande vitória na Arena da Baixada, na rodada anterior. Uma vitória sobre o Atlético Paranaense por 1x0. Um jogo em que o Fluminense ainda teve um gol legal, anulado, de forma equivocada. Inclusive, não entendi o silêncio da nossa diretoria. Não é porque venceu que a gente, de repente, deixa aí passar batido. Acho que não tem que deixar passar batido nada, mesmo quando vence. Tem que gritar também, seja pela TV, pelo rádio, pela internet. A diretoria tinha que, pelo menos, manifestar a sua indignação com relação àquele gol, anulado, de forma muito equivocada. Tudo bem, passou. O Fluminense ganhou, isso é que importa. Depois, vencemos o Figueirense no Maracanã, 3x0. Três gols do Nenê. O vovô tá on, galera. Tá com tudo, o Nenê. Jogando com maior liberdade, sem estar preso ali naquela maldita ponta direita, que ele não vinha produzindo nada. Bastou soltá-lo, mas ali dentro da faixa central, avançando um pouquinho pra encostar no Evanilson e tudo, que o Nenê começou a aparecer. E é assim que tem que ser. É ali que ele sabe jogar. Não preso na ponta direita, marcando lateral adversário. Aí não dá. Aí não dá. Realmente não dá. Basta simplificar pra que a coisa realmente ande. E é assim, acredito que o Odair fazendo simples, o Fluminense com certeza vai andar. Não tenho dúvidas disso. Falando agora sobre o Vasco. O Vasco também está super empolgado. É vice-líder. Dez pontos. Um jogo a menos. Três vitórias. Um empate. Apenas um gol sofrido. Vem de uma classificação suada lá em Goiânia, na Copa do Brasil. O Vasco avançou a quarta fase, assim como o Fluminense. O Vasco ganhou nos pênaltis do Goiás. Inclusive, podemos ter um confronto entre Fluminense e Vasco já na quarta fase da Copa do Brasil. Falando rápido aqui, pra quem não sabe, não vai ter aquela separação de portes no sorteio dos confrontos da quarta fase. Ou seja, podemos ter Fluminense-Vasco, Vasco-Botafogo, Fluminense-Botafogo. Ainda tem outros clubes ali da Série A, como o Ceará, Atlético-Goianiense. Então, galera, a quarta fase da Copa do Brasil, a gente já pode ter aí um confronto bem encardido. Mas faz parte. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, correto? Vamos lá. Foco no brasileiro. O que esperar do Vasco da Gama no confronto? Onde o Fluminense pode se dar bem? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma análise aqui rápida da equipe vascaína. O Vasco possui um bom sistema defensivo, tá muito bem encaixado. Porém, o lado direito com o Iago Pikachu é um ponto que o Fluminense pode explorar. Outra situação é a proteção da zaga do Vasco. O Andrei levou o terceiro cartão amarelo. Ou seja, tá suspenso pro jogo deste sábado. É um desfalque importante. O Andrei jogou uma bola redonda na última quarta-feira contra o Goiás. E realmente é um jogador que dá uma dinâmica interessante ao meio de campo. Ele marca bem, executa bem a transição. Chega bem lá na frente pra finalizar. É um bom jogador. Então, um desfalque importantíssimo pro Vasco. E pra dificultar mais ainda a vida deles, o reserva imediato, o Bruno, está fora. Por conta da Covid-19. Melhoras aí pro garoto. E o Ramon vai ter que improvisar ou recuar o Felipe Bastos pra assumir a função ali na cabeça de área do Vasco. Não sei como é que eles vão fazer, mas já quebra um pouco esse sistema defensivo deles. E é bem na faixa onde o Nenê voltou a jogar bola. Onde o Nenê voltou a se destacar. Então, é outro caminho. Além do lado direito do Vasco, tem esse caminho ali no meio de campo que, com certeza, abala um pouco o sistema defensivo do Vasco. Que vem se comportando muito bem. O Vasco, pelos jogos que eu vi da equipe vascaína no Brasileiro, o Vasco foi pouco incomodado pelos adversários. Mas, com o desfalque ali na proteção da zaga, provavelmente, sempre acaba que quebra um pouco o ritmo. O Vasco é um time muito tático. Então, possui um elenco limitado. De certa forma, abala um pouco sim. Agora, no restante do time, do meio de campo pra frente ali, o Benítez é o grande destaque no meio de campo. É um argentino que sabe jogar bola, dribla bem, distribui bem o jogo, finaliza bem de fora da área. Então, a marcação tricolor tem que ficar atenta ao argentino. Porque esse aí não pode ter liberdade pra jogar, não. No ataque, o Vasco tem outro desfalque, que é o meu xará Vinícius. Foi diagnosticado com Covid-19. Está fora do jogo. É um jogador também importante, porque ele atua bem pelos lados de campo. É habilidoso, finaliza até bem. Outro desfalque sério pro Vasco. Resta ali no ataque o Cano, que é o artilheiro deles. Um jogador enjoado na área, que se movimenta muito bem. Ele é rápido, não é jogador de ficar paradão. E o Tales Magno, que é uma grande promessa, um grande jogador aí da base vascaína, que também se movimenta bastante, é habilidoso, de vez em quando faz um golzinho. É realmente assim, é um jogo em que o Fluminense, o sistema defensivo, tem que ter muita atenção com esses jogadores de frente do Vasco. Inclusive, o Vasco até, ele não é de criar muitas chances de gol. A prioridade ali do Vasco, pelos jogos que eu vi, a primeira prioridade de tudo ali é não levar gol. E aí eles procuram, de alguma forma, jogar no erro do adversário. E aí, geralmente, eles costumam se dar bem. O ataque deles, realmente com o Cano. Não é nem o ataque, o Cano é meio fatal. Por isso que tem que ter maior atenção com o argentino. Não pode dar espaço. Tem que ficar de olho nele, direto, de 90 minutos. Principalmente, em bola aérea, que é onde o Fluminense apresenta até uma certa dificuldade na bola aérea defensiva. O Fluminense foi derrotado pelo Grêmio com um gol bobo pra caramba, vindo de um escanteio. Contra o Internacional também foi a mesma coisa, bola parada. E o Cano, realmente, é um jogador que, se a bola ficar pipocando muito na área, ele guarda. Então, todo cuidado é pouco com o argentino. No nosso Fluminense, galera, é aquela coisa, foi o que eu já falei aqui no início, volto a repetir. O nosso lado esquerdo está, ali, está sem vida. O Egídio, na parte defensiva, vem até cumprindo bem o seu papel. É líder, até no campeonato, é líder de desarmes. Eu não tenho o que reclamar do Egídio. De vez em quando, ele dá uns moles, como ele deu lá em Bragança Paulista. Aí é complicado. Mas, no geral, o Egídio, na parte defensiva, ele vem entregando ali uma performance aceitável. Agora, no ataque, realmente, ele tem deixado a desejar. Assim como o Marcos Paulo. O Odair, tem que dar, tem que apresentar, alguma solução, para esse problema. porque não dá para atacar só pelo lado direito ou pelo meio. O lado direito, com o Calegari, também está muito bem na parte defensiva. No apoio, o garoto ainda está naquela de, voa aos poucos, voa só na boa, o que é normal, galera. Ele meio falou sobre isso na última coletiva, que eu participei, até perguntei de onde que vem essa pegada forte que ele tem na marcação. Ele falou que desenvolveu isso na categoria de base do Fluminense, lá em Xerém. Inclusive, a posição de origem dele, de meio atacante, nem de volante. E depois desenvolveram ele para marcar tudo. E aí, ele encontrou, se achou como um volante. e agora é lateral direito da equipe profissional. Levo muita fé no garoto. Acho que esse garoto vai longe. A gente fica aqui na torcida. E é isso, galera. Eu tentaria, no lado esquerdo, o Fernando Pacheco, o Miguel, talvez o Wellington Silva, apesar de não ser muito fã dele, mas o Fluminense precisa de sangue novo naquele lado esquerdo. Até porque o Marcos Paulo, a fase não está boa para o Marcos Paulo. É um bom jogador. Eu gosto muito do futebol dele. Tem um baita potencial, mas não vive um bom momento. Então, acho que de vez em quando é bom sentar no banco, dar chance para outro que esteja com fome, com apetite, para que, de repente, consiga ajudar mais ali na parte ofensiva. E é isso, galera. A gente está desfalcado do Muriel na sexta-feira, na última atividade realizada antes do Clássico. O Muriel sentiu o desconforto na perna esquerda. Está vetado entre o Marcos Felipe. Marcos Felipe conta com a minha confiança. Mandou muito bem na reta final do ano passado no Brasileirão. É claro que a gente sempre fica um pouco receoso por conta da inatividade. O Marcos Felipe não joga, se eu não me engano, desde janeiro. mas tudo bem. Eu confio no garoto. O Marcos Felipe é um bom goleiro. Conta com a minha confiança. Espero que ele faça realmente uma grande partida diante do Vasco. Galera, é isso. Vamos torcer mais uma vez, botar fé, esperança, uma vitória. Pode deixar o Fluminense no G4. Então, é fundamental vencer o Vasco. agora é um jogo duro. Espero até um jogo truncado por conta dos estilos que são até meio que semelhantes. O Fluminense, na minha visão, conta com valores individuais até melhores que os do Vasco. Mas o Vasco está muito bem resolvido taticamente, pelo menos agora na fase inicial do Brasileirão. Vamos ver no que vai dar esse jogo aí, galera. Valeu, um grande abraço, saudações tricolores, estamos juntos.